Fala galera do YouTube, olha, hoje eu tô aqui, ó, fazendo esse review aqui, tá, dos meus caminhos da cidade de Radiator Springs, a cidade do Marquinhos, olha, aí é 101, aí é, queria pedir, então, você deixa seu like aí, se inscrever no canal, se ainda não for inscrito, deixa um comentário dizendo o que você achou do vídeo, tá? Aí, vocês devem estar observando aqui, ó, tem um relâmpago com acolhinho com primer, que ele fica assim, quando sofre acidente, fica 4 meses na cidade. Pois é, é porque, ó, ele fica mais na cidade, portanto, eu deixei pra fazer o review dele só quando eu fosse fazer esse aqui, da cidade de Radiator Springs, é, aí eu tenho o carrinho customizado pra ser o bombeiro ruivo, é, sargento, Tem os dois, Luiz, Luiz, tu é doido, Luiz também, ó, esse aqui eu fiz com papelão, né, ó, aí, ó, tá aqui, ó, O carrinho de expulsão, esse aqui, ó, o carro de polícia, o xerife, o carrinho customizado, a Sally, a namoradinha do Marquinhos, Ramon verde, ó, também tem uma variação, assim, de Ramons, ó, O Ramon de Carlos 3, que ele se pinta de azul, ó, Ó, com as rodinhas brancas, feito de papelão, Ramon verde de Carlos 1, Ramon de Carlos 1 também, é, 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 e o Ramon da Flórida, do final de Carlos 3. Few more, a Kombi, era um carrinho também já meio velho, eu customizei, ó, a Flor, É, o Relâmpago Márquico Primer, ó, isso aqui é uma coisa que eu fiz, ó, Matelama Cars, também, ó, Matelama, ó, que é o personagem favorito de todos do filme, Também tem esse aqui, ó, de Carlos 2, Aqui o guincho dele quebrou, Opa! Esse aqui também tá inteiro ainda, ó, A Lizzie, Eu deixei os adesivos aqui, nem tirei, Isso aqui, ó, do McQueen, que é pra simbolizar a equipe, O Doc Hudson, que não apareceu nos filmes devido à morte do dublador dele, O Paul Newman, É, os guidos, também tem uma variaçãozinha aqui, Variada, só, é, Bem, ó, esse guido aqui, ó, Ele tá com um paninho pra limpar o McQueen quando ele tá na corrida de demolição, Quando ele é o Chico Villa Briguinho, Esse aqui é o guido de Carlos 1, ó, Quando ele tá pintando lá a loja de pneus, Aqui, ó, e aí eu fiz de EVA o potinho de tinta, Isso aqui, ó, os dois rolinhos, O guido, ó, Do pit stop, só que o O step aqui saiu, Aquele bichinho lá, Os pneus, Fiz com uma pecinha de montar, E esse guido aqui, ó, Normalzinho, Bom, galera, foi isso aí, Deixa o seu like aí, tá, Se inscreve no canal se você não for inscrito, Deixa um comentário dizendo o que você achou do vídeo, Se tem alguma preferência de personagem pra eu fazer o review, tá, Então foi isso aí, galera, tchau, 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 tchau